Música Fala oi Oi Hoje eu estou gravando vlog Eu estou aqui no carro com a minha mamãe Enquanto meu papai foi ali E eu não quis ficar no bebê conforto Porque E gente Eu acho que é os dentinhos mesmo Olha que quanta barba Que ele fica só com a mão na boca Tudo que é pôr na boca Tudo, 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 tudo Vamos no bebê conforto Vamos passear Matou a vontade? Não não, estou comendo Viemos comer um samba Porque a pessoa estava com vontade Começou a doir Você acordou com vontade para a sua banha E olha o Miguel Que coisa mais rica desse mundo Que bonitinho Riqueza Tá só no copinho, né amor? Já almoçou, né? Fala, eu já almocei E aí cara Tô passeando Tô passeando Tô passeando de Ferrari Que frio que tá né mãe Vambora que tá muito gelado Tá muito frio E aí eu vim fazer minha sobrancelha ó Hummm E aí eu já perguntei pra ela Se eu pintasse de ruivo Né? Se eu conseguiria voltar Quem que tava certo? Quem que tava certo? Porque ele falou Que se eu pintasse de ruivo Eu nunca mais ia conseguir Colocar loiro no cabelo E ela falou que é verdade Né? E aí eu não sei gente Que é uma decisão pra sempre, né? Né? Que que você acha? Perguntaram o que que você acha? Eu acho Que é muito É uma decisão muito complicada Não, perguntaram o que que você acha do ruivo em mim Não? Tenho medo Tenho medo Sim ou não? Ah, eu tenho medo Sim ou não? Eu não arriscaria E aí gente? É que nem fazer uma tatuagem Ai que exagero Igual E aí nos comentários do vídeo Tem tipo 5 comentários falando Pinta, pinta E aí eu decido Vou pintar Aí eu vejo mais 5 comentários Não pinta, não faz isso Você é louca Vai estragar seu cabelo Não sei o que E eu falo não vou pintar E aí tá assim gente Ainda não me decidi Gente A abobrinha que eu falei Que eu mostrei ontem pra vocês Que eu fiz pro Miguel Deixa eu ver Tá aqui na geladeira já Que eu fiz com tomatinho Com cebola Pro Miguel E eu fiz refogada E essa abobrinha Eu faço pro Miguel Uma vez na semana A cada 15 dias Eu sempre tô variando o cardápio dele Mas eu sempre cozinho os legumes Todos a vapor Teve uma de vocês que vieram comentar Que não era certo e tal Eu servi ele daquele jeito O certo era dar tudo separadinho E eu dou sim Tudo separadinho Só que as vezes o Miguel enjoa Muito fácil Então eu tenho que tá variando Assim Pelo menos uma vez na semana Fazer alguma coisinha diferente E vocês também perguntaram Se eu tenho cachorro Eu tenho cachorro Os cachorros ficavam aqui no apartamento Eles ficavam na sacada Só que não deu muito certo Eles latiam muito E aí eu vou tentar mostrar pra vocês Porque já tá noite Deixa eu abrir aqui a janela E aí Agora eles ficam no terreno aqui do ladinho Então deixa eu ver se eu consigo mostrar ele pra vocês Eu acho que vai ser impossível Mas aí amanhã eu mostro certinho É só porque eu tava lendo os comentários E vocês ficaram meio em dúvida Se eu tenho mesmo cachorro Deixa eu ver se dá pra vocês verem ali Aquela dali é a chocolate Ó E o Pingo tá ali ó Pingo Tão vendo? Será que dá pra ver? Então eles ficam ali no terreno E aí eles sempre vai lá Cuidar deles Levar ração Levar água Tem a casinha lá bem bonitinho pra eles E eles podem correr o tanto que eles quiserem E amanhã se der Eu mostro pra vocês ali fora Onde que eles ficavam e tal E o Miguel tá tomando banho Vamos ver como é que ele tá Tudo bem? Fala oi Gente, sempre que ele sai do banho Eu tenho que vir na frente do espelho com ele pra ele dar oi Oi Fala oi pro Miguel Oi Miguel Vamos se trocar? Vamos se trocar? Antes eu conseguia deixar a câmera aí Né? Mas agora Eu tenho um bebezinho Que não pode ver uma câmera Olha, olha Fala Não posso ver uma câmera que eu quero pegar Eu quero pegar Fala Deixa aqui filmando você amor Assim ó Deixa Fala Fala Aqui ó Ó Vamos ler a historinha Vamos ler a historinha Vamos ler a historinha Cê não quer pôr a fralda Cê não quer pôr a fralda Cê não quer pôr a fralda Vamos pôr a fralda Vem pôr a fralda Vem meu amor Vem Deixa a câmera aqui Deixa Desça aqui Amorzinho Aqui Tó Hum Música 9h15 E o Miguel já tá dormindo E agora com esse dentinho pra vir Ele tá acordando bem mais vezes a noite Ele tá ficando bem mais cansadinho Sabe? Não, fala Amor Para o que? Eu vou pintar o cabelo? Não Por que? Se der arrependimento Não tem como voltar atrás Tem? Não, não tem Cê sabe que não tem Não tem Vai ter que ficar com o cabelo Eu vou pintar de preto Você quer pintar de preto? É o pintor Ah, que lindo Ué? Nossa, que lindo A sua ex era morena Ele achou que o Miguel tinha acordado Vocês também são assim Vozes do além A gente escuta ele chorando o tempo todo Vozes do além Agora eu vou começar a editar os vídeos de manhãzinha Eu vou começar a acordar cedo pra editar os vídeos Porque a noite, gente Tá tenso, 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 né? Faz dez anos que eu falo isso pra ela Por quê? Dez anos Uma ordem de manhã Uma ordem de manhã Ontem eu fui dormir Era quatro e meia da manhã E hoje eu acordei acabada Assim, no... Todo dia ela acorda acabada Essa semana eu tô... Por quê? Eu já falei pra ela E aí... Eu acredito de manhã Eu acredito de tarde Eu acredito de tarde Eu não consigo acreditar Você não tem vergonha pra você sem roupa? Não Você já conhece o Tony Ramos? Eu adoro meus pelos Ai, gente Bom, então é isso O vídeo de hoje eu vou editar essa noite Pra já liberar pra vocês Pra essa semana ficar bem certinho de vídeos pra vocês E aí eu volto na segunda-feira com mais vlogs Nesse fim de semana Eu não sei se eu vou conseguir gravar algum vídeo elaborado pra vocês Alguma coisa Boa noite e até segunda-feira então